Com a crescente onda de arbovirose por todo o Brasil, a realidade não é diferente nas regiões leste e nordeste de Minas, né? Agora, olha que coisa curiosa. Nossa equipe foi ouvir especialistas que vão nos ensinar sobre a diferença entre os mosquitos, a reprodução das espécies e dicas de como cuidar. É, cuidar da gente, né? Não deles, né? Não, não é cuidar dele não, é dica de cuidados, dica de cuidados com a gente. Eu tenho curiosidade de saber a diferença, porque diz assim no começo, ah, o mosquito da dengue não voa à noite, só voa de dia. Eu vejo, eu ia falar que eu conheço, né? Porque eu conheço, minha questão íntima. Eu conheço um monte de perna longa que voa de dia. A reportagem aqui, pode balançar. Pequeno, silencioso e com hábitos específicos. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus, está à solta. A gente consegue ver, principalmente, o fato dele ter o corpo cheio de manchinhas ou listras brancas. Então, ele tem o corpo bem escuro e ele tem essas listrinhas que a gente consegue ver. As pernas posteriores, elas costumam ficar levantadas também, que é uma característica que a gente olha e fala assim, ah, esse é um Aedes. É mais de uma espécie. Então, a gente tem, inclusive, aqui em Governador Valadares, o Aedes aegypti, né? Que é o principal transmissor dessas arboviroses que estão nos preocupando nesse momento, né? A dengue, a zika, a chikungunya. E a gente também tem aqui em Governador Valadares, o Aedes albopictus, que é um potencial transmissor para essas viroses. Segundo a professora, o clima atualmente tem colaborado para a aceleração na proliferação do mosquito Aedes aegypti. Tanto o período que vai levar para o mosquito desenvolver, se desenvolver do ovo, passando para a larva, até eclodir o adulto, isso leva um tempo, que pode variar de uma semana a dez dias. Se a temperatura é mais alta, esse tempo diminui, ele se desenvolve mais rápido. Também para a fêmea, quando o adulto sai da água, né? A larva se transforma no mosquitinho que a gente conhece. Aquela fêmea que acabou de nascer, ela vai se tornar fértil, né? A partir dos três dias. Então pode levar até uma semana para a fêmea ficar fértil. Só que com a temperatura maior, esse processo é acelerado. E aí, quanto maior a temperatura, mais fácil fica para eles, né? O mosquito tem hábitos específicos em relação à reprodução e período de atividade. Mas a professora alerta que são só preferências e que os mosquitos podem se adaptar. A gente sabe que eles preferem água limpa, né? Mas a gente tem visto em laboratório que eles toleram uma série de condições. Inclusive, da água do rio, com todos os poluentes que tem lá, a gente já viu eles se reproduzindo aqui com facilidade. Até melhor do que na água tratada pelo SAI. A gente vê que eles, então assim, eles vão ter preferências, né? Mas dentro daquilo que está disponível. O levantamento do índice RAP do Aedes aegypti, realizado no mês de janeiro em Governador Valadares, indica que 5,4% das casas pesquisadas tem a presença do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O Ministério da Saúde orienta que o índice aceitável é de 1%. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, em Governador Valadares, neste ano, já foram confirmados 683 casos de dengue e 176 casos de chikungunya. Amadeu é supervisor em endemias em Governador Valadares e faz um apelo à população para o combate à proliferação do mosquito. Segundo ele, a concentração dos mosquitos está nas casas. Por isso que eles falam que o Aedes aegypti é um mosquito doméstico, porque ele está dentro dos domicílios, ou seja, em ralos, né? É prato de plantas, é vaso. Então, ou seja, ali é onde o morador tem que mais prestar atenção e ajudar a gente a estar combatendo ali, colocando água fervente, né? A questão de estar limpando as calhas, verificando se as caixas de água estão bem tampadas, recipiente de giro em geladeira também, se está olhando uma vez por semana ali. Nos ralinhos, a Vigilância de Saúde pede para a pessoa estar colocando meio copo de cloro e também uma colher de sal na parte da segunda-feira e na sexta-feira, para estar eliminando essas larvas. Então, assim, são orientações que os moradores seguirem, vai estar ajudando a gente a combater esse mosquito. E aí a Vigilância de Saúde pede para a pessoa